mas a gente passa por cada momento tão difícil nessa vida né eu não sou foco danado precisando de dinheiro devendo por tudo e quanto é lado quem vem morar comigo minha sogra 98 anos de documento né porque acho que ela foi registrada com uns 12 ou 15 ou 20 anos sei lá ainda doente com mal de ozaime não lembrava de nada não sabia de nada eu no sufoco não tem nem como explicar mas aí eu lembrei né minha sogra não lembra de nada eu vou pedir um dinheiro emprestado para ela aí com muito jeitinho né dando algum sinal pedi falei para ela minha sogra tem como a senhora me arrumar mil contas do seu aposento peguei o dinheiro emprestado aí eu pensei comigo não precisa pagar porque ela não lembra de nada né três dias depois ela falou para mim assim seu caba safado seu calanteiro seu bandido você não vai me pagar não mas eu pensei comigo eu pensei comigo meu zarecórdia como é que eu faço tive que pegar mil contas emprestado e giota a 20% paguei a véia daí quanto dia meu zarecórdia como é que tá até de papada de tanto chorar de tanta triscina eu tenho papada pura a minha sogra ficou me cobrando de novo seu safado seu calanteiro tu tá envergonha tu não vai me pagar não e eu já tinha pago agora não sei como é que eu faço porque a minha sogra tá me cobrando todo dia como é que eu faço me ajuda aí me ajuda não sei o que que eu faço não sei não sei não sei me ajuda aí é muito difícil é que eu faço não sei se 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 eu faço não sei Obrigado.